Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Olha só a destruição que está aqui nesse pier, rapaziada. Assim, Igor. Olha. Olha o zumbi, o zumbi. Ixi. Ô, louco. Que isso? Sai daí. Sai... Sai daí. De dentro. Cadê o outro zumbi? Pode vir, banho de maluco. Ai, meu Deus. Sai o outro zumbi aqui, ó. Largado de ser benção, rapaz. Fico por aqui. Cadê? Xiii. Como ele está foda passar aqui. Ó, o zumbi gordo. Ó, o zumbi gordo. Cadê? Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus. Cadê? De onde eu pude aqui? Ué? Vou pegar ele aqui na paulada, ele vai ver só. Escolher produtos que eu gosto dessas. Quem tem que está tirando o baú. Me ver ele está aqui. Oxi, caí. Felipe, eu estou aqui? Ô, Zé, você está aí? Estou aqui, eu estou aqui. Eu estou voltando já. Estou no pier. O menino com ele já está voltando já. Tá. Tem uma escada aqui, Doudi. Que merda é essa? Tem muito zumbi que tem aqui, hein? Vamos matar um por um. O zumbi todo preso aqui. Cadê? Olha o pautão está aqui. Cara, quase que eu estou mandando você, hein? Nossa. O que é? O Zé, aparece algum nome para você aqui? Encomendar produtos. Quando você clica, aparece alguma coisa? Você não deveria estar aqui. Toma aqui, toma aqui. Você está morrendo, né? Talvez. Tem outra porta ali que aparece também. Doudi, doudi. Merda, vamos pular aqui. É pular aqui essa merda. Putz, vacila, hein? Vamos usar um kit aqui. Remédio também. Tem uma ali que é escrita recolher produtos. Parece aqui, ó. Aí é essa aqui, ó. Recolher produtos. Vamos embora, Zé. Não dá, não. Vambora. Vambora, rapaz. Deu de copo. Vambora, Zé. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Vambora, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá, tchau. Não, 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 não. Está subindo aqui? Minha mãe tá deitada aqui. Minha mãe tá deitada aqui. Eu tinha que entrar aqui. Não tá vindo, Duki. O Duki tem que procurar quê? Oversion. Tô aqui, tô aqui em cima do... Alguém tem uma arminha aí, por acaso, melhor do que a Sam MG acima a distância? Estirando. Putz, cara. Embaixo de mim atirando de silenciador, vocês... Imaginar onde? Sou eu. Matando zumbi? Passa a informação do local, pô. Vai, passa. É que eu tô quase em frente à garagem, só que eu tô em cima da casa aqui, do prédio. Tô louco. Enquanto for passar o tiro ou a localização, fala no local, porque senão, às vezes, não dá tempo de nem te falar, tá ligado? Eu que tava matando, eu que tava matando zumbi. Tava em frente à garagem no bequinho. Quem que tá deitado no morro? De branco? Tá morto. É, eu matei um cara de branco aqui no morro. Não, tem um cara que... Olha lá, eu tô fazendo rádio. Quem que é? Dois, descer no morro. Então mata, mata. Se não falar, calma, mata. Dois, descer no morro, cuidado. Descer no morro? O BS. É, tá o BS. Nós tamo aqui próximo, tá em cima da montanha aqui, em cima do prédio aqui. Tão metendo bala. Não falou na raiva tomar bola. Tão metendo bala aqui. Qual lado, Plinio? É onde que eu tô indo? Plinio? Pera o Plinio. Plinio. Ó, deixa eu falar, é em cima da garagem do... Tem raço de sangue, eu acho que foi o Plinio. Olha o raço de sangue, rapaziada. Olha o raço de sangue. Bom dia, molecada. Massaga o Plinio. É, já vem direto aqui, Clevinho. É... Onde é o meu filho? Garagem... Tequila lá, tequila lá. Olha isso que tá fazendo bait. Tá tendo no tequila. Bait, a gente fez um bait aqui de drop. O raço tá chegando perto da gente. Baixo do... Baixo do... Pode levantar. Pode levantar, viu, nossos amigos, viu, rapaziada. Na rotinha, levanta. Pô, tô do prédio. Hum? Tô vendo os caras. Tem dois, tem dois, tem dois. Quebra de novo. Conta que tá quebrando, tem dois. Ah, fechou, fechou, fechou. Eu vou tentar subir. A placa tá bem na minha frente aqui, sou sem visual dele. Fala, amigo. Que isso, cara? Eu vou tentar reanimar o vídeo. Se eu não passar a rádio em dois segundos, aí é porque eu morri. Deixa eu tentar subir lá. Quem é aquele de cabelo vermelho lá em cima, lá? É nosso, não. Matei, matei, matei. Reviveu, reviveu ele. Eu vi ele pulando. Ele em cima ali, ó. Quem que é esse cara? É ele que eu tô perguntando. Ele tá se mirando a gente, viado. Ele tá mancando. Quem que é esse cara de cabelo branco, de camiseta branca ali? Eu sou eu, eu sou eu. Ó, de cabeça branca aí, tá aqui no estacionamento aqui, perto do Tequila aí, ó. Mas ali, vindo do observatório, tem um cara de camisa branca, lá em cima. Tem dois, tem dois. Tem dois, é mesmo? Eu tô ali mesmo. Nossa, se eu soubesse que era eles, eu tinha matado, mano. Tava na visão. Tô vendo? Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem mais um aí dentro. Tem mais um. Tem mais um aí dentro. Foi dois? Então já era. Tá chegando aí. Beleza. Que isso, cara? Matou dois? Tá descendo um duque, tá descendo um duque. O helicóptero chegando é meio um duque. O que tá acontecendo, Fire? Tem um cara aqui, tem um cara aqui de pé de pato. Sou eu, sou eu aqui. Preciso de ajuda aí, ajuda aí. Tem helicóptero aqui, não tem? Tem helicóptero aqui, não tem? Ainda onde você tava! Ainda onde você tá indo, tem dois! Já luti esse cara aí, já luti esse cara aí. Mateus Cari tava na mansão? Matei, matei os dois. Tá mandando um de baque aqui em frente, meu caralho. Eu, eu, co. Cês tão onde? Do hospital no caso, né? Então cê é Plínio. Deixa eu descer. É a randolinha aquele que tem uma mochila do... Eu vou matar, eu vou matar. Tem dois randolinhas vindo aqui com a mão levantada, eu vou matar. Manda eu sair, se não sair, cê manda. Passa um tacli? Acabou tudo minhas muni, mano. Alguém tem umas muni sobrando? Tô com 16 munições aqui. Pico. Pô, tá tudo bem contigo? Vem mansão aqui. Comigo? Fala até. Mais um minuto também. Relaxa. Por que tu tá assim? Acho que tô com sede. Tô com sede. Tô com sede. Tô com sede. Pô, Plínio. Tô com sede. Esse... Esse... Revista de novo. Revista de novo. Tá no carro chegando. Quer que pegue o drop? Deixa aí, tá no caralho lá pegar munição, meu amor. Ô, tem alguém passando um rádio que não é nosso aqui, ó. Pode. Alguém passou de duque na rua de baixo aqui, ó. Tá. Foi eu. Aqui, ó. Aqui embaixo tem. Aqui embaixo tem. Vou puxar nele. Eu vi, eu vi. Relaxa. Vai aparecer pra mim, eu vou dar um teto. Esquece tudo. Esquece tudo. Peguei com a sniper. Isso aí, o RK. Que bala, viado. Isso, isso, isso. Não é eu, caramba. É o RK, cara. Ele falou já na rádio. Ô, tô falando, mano. Cadê? Mata aonde? Saquei ele aí, parei. Cara, aqui, Humberto. Presão de... O que tem kit, hein? Vandagem, sei lá. Eu tenho muita vandagem. Vandagem aqui. Que bala, viado. Na onde? Na rua ou onde? Na onde, mano? Que arpa gostosa do caralho. Na rua ou na onde, Marvado? Praia, eu ia trabalhar. Oba! Vandagem. Vandagem. Um cara de branco, camisa branca e tem mais um outro, parado. É nóis, é nóis. Na esquina é nóis. Na esquina é nóis. Na esquina é nóis. No prédio? Não, eu preciso de bala. Cadê o cara que me mataram aqui? Já peguei as coisas dele, vambora. Tem bala sobrando? Passando, passando aqui no morro aqui, ó. Descendo a garagem. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Tá pra onde? Rondalinha de branco. Rondalinha de branco. Vamos matar. É nóis aqui, ó. Tá aí, se não saiu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.